Essa foi a pedança de marcha Foi? Essa foi de marcha Por que? Mostra ai Mostra o placar Isso é o que eu mais quero É mostrar o placar Se eu poderia apertar por favor Somente isso Somente isso 8 a 0 Tudo só Os 8 gols Nem o mérito Nem o mérito meu Valeu galera, tchau